No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje o nosso convidado, o Ministro da Educação Henrique Paim. Bom dia Ministro, seja bem-vindo. Bom dia Kátia, bom dia a todos os ouvintes e telespectadores da rede de emissoras. Na pauta do programa de hoje, estratégias e metas para o Enem e para o Pronatec. O Ministro Henrique Paim já está aqui pronto para conversar com emissoras de rádio de todo o país. Quem já está na linha é a rádio FM Dom Bosco de Fortaleza, no Ceará. Quem está lá é o Rodrigo Neto. Bom dia Rodrigo. Bom dia Kátia, eu sou a presidente do Ministro. Rodrigo, não estamos conseguindo ouvir você. Você pode falar mais uma vez? Não, nós vamos tentar daqui a pouco o contato mais uma vez com a rádio FM Dom Bosco de Fortaleza, que participa com a gente do programa Bom Dia Ministro, que recebe hoje o Ministro da Educação Henrique Paim. Ministro, vamos então a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, conversar com a rádio Guaíba M, onde está Jerônimo Pires. Olá Jerônimo, bom dia para você. Bom dia Kátia, bom dia Ministro. Aqui no Rio Grande do Sul temos um grande problema na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde há uma invasão no prédio da reitoria. Servidores estão em greve há dois meses e um grupo de estudantes de direito relata problemas, irregularidades em um concurso público. Ministro, o que pode ser feito para voltar à tranquilidade na Universidade Federal do Rio Grande do Sul? Bom dia aos ouvintes da Rádio Guaíba. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul é uma universidade que tem um grau de excelência muito grande, é uma referência para nós e dentro da autonomia da universidade nós vamos conversar com o reitor, verificar o que está ocorrendo e tentar apoiar a universidade para ver o que o Ministério da Educação pode fazer. em relação ao concurso, o concurso é realizado pela universidade e nós temos que simplesmente ver quais providências foram tomadas e o que está motivando todas essas manifestações. A greve que ocorre em algumas instituições não paralisou nenhum serviço, as universidades estão funcionando, todas as universidades brasileiras, de forma adequada. O que nós precisamos ver é que o governo assinou um acordo com os servidores, com professores, que foi um acordo onde o governo fez um grande esforço até 2015 para fazer uma valorização dos professores e técnicos ativos das universidades. Então, qualquer movimento de greve nós achamos que é indevido em razão desse acordo que está assinado até 2015. Jerônimo Pires, da Rádio Guaíba M, de Porto Alegre. Você tem outra pergunta? Sim, Cátia, outro problema enfrentado aqui no Rio Grande do Sul em relação ao conflito entre índios e moradores, principalmente na região norte do estado, municípios de Itapejar e Faxinalzinho, onde houve inclusive a morte de dois agricultores. Uma das reivindicações dos índios é melhor qualidade no ensino com escolas especiais para indígenas. O que pode ser feito de investimento nesta área, ministro? Nós temos um investimento importante nessa área de educação indígena. Há uma constituição em todos os estados de territórios étnicos educacionais, onde nós preservamos toda a linguagem e a cultura indígena para que nós tenhamos uma educação de qualidade. Os estados e os municípios, eles são parceiros do Ministério da Educação nessa questão da educação indígena e esse caso específico está sendo tratado com o Ministério da Justiça e nós vamos aguardar do Ministério da Justiça todas as demandas para que nós possamos, então, avançar em relação a esses pontos que estão sendo apresentados. Obrigada, Jerônimo Pires, da Rádio Guaíba M de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, pela participação com a gente no programa Bom Dia, Ministro. Ministro da Educação, Henrique Paim, nós estamos hoje com ele aqui no estúdio e ele responde agora a perguntas da Rádio Band News FM, aqui de Brasília. Quem faz a pergunta é Fernanda Maquino. Olá, Fernanda, bom dia para você. Bom dia, Kátia, bom dia, ministro. Recentemente a gente fez um levantamento aqui na Band News que aponta que o Pronatec disponibilizou cursos para cerca de 100 mil pessoas na área de construção civil no ano passado, mas esse número ainda é pequeno, representa apenas 5% do efetivo que precisa de especialização. O que eu queria saber, ministro, é como o senhor avalia esse cenário e qual a possibilidade de ampliar os cursos nessa área de construção civil? O Pronatec é um programa que conseguiu, pela primeira vez no Brasil, apresentar oferta em grande escala na educação profissional. E o grande segredo do Pronatec é exatamente a pactuação entre os demandantes de formação profissional, que envolve várias áreas, inclusive a construção civil, e os ofertantes de educação profissional. Em cada estado nós temos mesas que fazem uma pactuação para que a gente possa adequar cada vez mais essa oferta de cursos de educação profissional, tanto de cursos técnicos quanto de qualificação, às demandas do mercado de trabalho. Então nós queremos avançar ainda mais em relação a esses pontos. Nós vamos verificar o que está ocorrendo aqui em Brasília em relação ao setor de construção civil, mas eu queria dizer para todos os ouvintes da Band News que nós temos aqui já resultados bastante expressivos. Nós temos quase 7 milhões de matrículas, são 664 cursos de formação em seguida continuada, 220 cursos técnicos são oferecidos e na área de construção civil nós temos um destaque especial, porque são vários cursos que são oferecidos. Então eu diria que nós vamos aperfeiçoar cada vez mais e garantir que nós tenhamos essa efetividade no Pronatec. Fernanda Maquino, da rádio Band News FM de Brasília, você tem outra pergunta para o ministro? Tenho sim, Cátia. Sobre aquela simulação feita há algumas semanas pelo Fantástico na redação do Enem, eu queria saber, ministro, como que o Enem vai prevenir fraudes nas provas? O processo de aperfeiçoamento da aplicação do Enem é permanente. Nós temos feito, ao longo desses anos, um conjunto de filtros para que nós tenhamos cada vez mais uma correção da redação que atenda à necessidade dos estudantes e dos participantes para que nós tenhamos uma isonomia na prova. E o que se faz para atingir esse resultado? Exatamente, ampliar o monitoramento e a capacitação dos corretores. Isso tem feito, tem sido feito a cada ano e esse ano nós vamos continuar com o mesmo rigor, ampliando esse monitoramento, ampliando essa capacitação. Obrigada, Fernanda Maquino, da Rádio Band News FM, aqui de Brasília, pela participação com a gente no programa Bom Dia, Ministro. Lembrando que a íntegra dessa entrevista vai estar disponível na nossa página na internet em www.servicos.ebc.com.br. Ministro, vamos agora a Manaus, Amazonas, conversar com a Rádio Amazonas FM, onde está Patrick Mota. Olá, Patrick, bom dia. Bom dia, Cátia Sardório, senhoras e senhores ouvintes, e bom dia, Ministro. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Ministro, aqui na nossa região, a gente vai até pedir licença para fugir um pouco do tema, mas o tema educação é universal. A gente está falando muito aqui, Ministro da Educação, sobre essa questão da federalização da educação como um todo, não só a questão das universidades, mas começando já lá pela educação básica, infantil, creches. O que o senhor pensa sobre isso, ministro? Primeiro, nós vemos com bons olhos o debate em torno dessa questão educacional, a preocupação da sociedade em vários estados em relação à qualidade da educação remete a um despertar tardio em torno dessa questão educacional, especialmente em relação à qualidade. Agora, nós temos no país uma estrutura definida a partir da nossa própria Constituição, que foi reforçada com a Constituição de 1988, que determina um sistema descentralizado, com o papel dos estados e municípios muito bem definido e da União. A União, na educação básica, tem um papel de apoio. E nós temos hoje, cada estado, cada município tem o seu sistema de ensino, tem a sua rede de professores, constituída. Então, é interessante discutir essa questão da federação, mas, ao mesmo tempo, o que que nós vamos fazer com a estrutura existente? Com essas escolas que são estaduais, com essas escolas que são municipais, com os professores que são professores contratados pelos estados, pelos municípios, como que nós poderíamos trabalhar essa questão da federação do ponto de vista prático? O que nós temos feito ao longo dos anos é exatamente, a partir da avaliação, definir metas a serem atingidas pelos estados e municípios, para que nós possamos avançar em termos de qualidade. Nós tivemos, durante muitos anos, uma preocupação no país, que foi o acesso, ou seja, colocar mais crianças na escola, e isso o Brasil conseguiu fazer. O que nós estamos fazendo agora é exatamente trabalhar em torno da qualidade, da aprendizagem, que é um ponto essencial. Nós conseguimos avançar também em torno dessa questão da aprendizagem, justamente a partir de uma pactuação entre a União, os estados e municípios, para que a gente pudesse avançar na qualidade. Isso é um ponto que nós achamos que garante que, no futuro, a gente possa, a partir de um processo de parceria, num regime de colaboração, avançar mais, porque a federalização realmente, como que nós vamos viabilizá-la a partir desse marco legal e constitucional que nós temos no Brasil. É muito difícil. Então, o que nós temos feito é exatamente apoiar, como nós estamos apoiando aí o próprio Estado, no financiamento de infraestrutura física, na formação de professores. Esse é o papel da União em relação à educação básica. Patrick Mota, da Rádio Amazonas FM, você tem outra pergunta? Sim, Katia Sartorio. Ministro, a gente está vivendo um momento de muitas reivindicações e aqui em Manaus não é diferente. Para o senhor ter uma ideia, a sede externa, a parte externa da sede da Assembleia Legislativa está recebendo professores que acamparam lá. São professores de um outro sindicato, um sindicato aceitou as regras e as propostas do governo do Estado, um outro sindicato discordou, ocupou a frente da Assembleia Legislativa. Como é que o senhor, como ministro da Educação, observa esses movimentos? No Rio de Janeiro, recentemente, teve isso. São Paulo também. No Brasil, praticamente inteiro, acontece essa situação. Como é que o senhor observa essas manifestações do ponto de vista legal? De um lado, os professores vêm indicando as suas melhorias, do outro, os governos dizendo que já estão fazendo a sua parte, mas continuam espocando, aspas, espocando essas manifestações em relação à educação. Ministro? Bem, melhorar a educação no Brasil, em qualquer país, depende muito do professor. O professor tem que estar motivado, ele tem que ser valorizado. Nós entendemos isso. E a valorização do professor passa pela questão da carreira, passa pela remuneração, passa pela formação dos professores, mas nós temos sempre que cotejar esse interesse dos governos, seja o governo municipal, estadual, seja a União, de valorizar o professor com a questão das finanças do Estado, com as finanças do município. Então, todo gestor, nós acreditamos, tem interesse de ter professor motivado, bem remunerado. Então, nós temos que sempre cotejar. Ao mesmo tempo, os movimentos de greve prejudicam muito a aprendizagem dos alunos. Então, é um ponto que a gente precisa realmente discutir no Brasil, porque nós não podemos, em virtude de uma manifestação, em virtude desses posicionamentos dos professores, dos sindicatos, prejudicar os estudantes brasileiros. Então, nós achamos que precisamos cotejar tudo isso, conversar com os governos estaduais, com os governos municipais e ver o que o Ministério da Educação pode contribuir nesse sentido. É muito ruim a greve e, ao mesmo tempo, nós temos que valorizar o professor e precisamos, cada vez mais, ampliar essa parceria com os estados para que a gente possa garantir uma educação de qualidade. Agradecemos a Patrick Mota, da Rádio Amazonas FM, de Manaus, pela participação com a gente no programa Bom Dia, Ministro, que recebe hoje o Ministro da Educação, Henrique Paim. Ministro, vamos agora a Recife, falar com a Rede Brasil. Quem está lá é a Jô Araújo. Olá, Jô Araújo. Bom dia, Cátia. É o Jô Araújo, desculpe. Ok. Bom dia, Cátia. Bom dia, Ministro. Aqui tivemos, em abril, as primeiras inscrições com relação a esse semestre. Qual a previsão, então, para aqueles que não conseguiram se inscrever nesse primeiro semestre, nessa primeira etapa, de inscrições agora, no segundo semestre do ano? Inscrições do Pronatec? Você pode repetir a pergunta, Jô? Eu falo, veja só. Algumas pessoas não conseguiram se inscrever nessa primeira etapa que tiveram inscrições agora, em abril. Existe previsão de... É Pronatec que você está falando? Pronatec, isso, Pronatec. Existe também a previsão de que, até o final do ano, outras vagas sejam abertas? O Pronatec, ele é permanente. Eu acredito que você esteja se referindo ao SISUTEC, que é, na verdade, para aqueles estudantes que já concluíram o ensino médio, que querem fazer o curso técnico. Então, a cada semestre, nós disponibilizamos um conjunto de vagas, porque, em relação ao Pronatec, tanto os cursos de formação inicial e continuada, quanto os cursos técnicos, nós temos praticamente aberto o ano todo. Nos cursos técnicos, existe um calendário, e esse calendário tem que ser respeitado. Então, nós temos abertura de vagas no primeiro semestre e no segundo semestre, para que os estudantes possam concorrer e participar de todos os cursos. Então, essas vagas serão reabertas, provavelmente, agora, no segundo semestre. João Araújo, da Rede Brasil de Recife, você tem outra pergunta? A minha outra pergunta, Kátia, e mais uma vez, ministro, é a seguinte, com relação à expectativa para esse ano, em termos de inscrições, com relação ao ano passado. Em relação ao Pronatec? Isso. Veja, nós temos já um conjunto de matrículas de quase 7 milhões. Então, são cursos oferecidos em todo o Brasil. A nossa meta é chegar a 8 milhões até o final de 2014. Nós acreditamos que, com o desempenho que nós já tivemos até agora, nós vamos chegar a isso. É importante ressaltar que o Pronatec é um programa de formação profissional que trabalha em grande escala, com uma pactuação com cada estado, com cada ofertante, demandante de educação profissional. E a gente tem conseguido um resultado bastante expressivo que tem garantido em todo o Brasil uma satisfação muito grande dos estudantes, especialmente dos empresários que recebem esses trabalhadores qualificados. Obrigada, Jô Araújo, da Rede Brasil de Recife, pela participação com a gente no programa Bom Dia, Ministro. O programa que é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Ministro, falando em Pronatec, eu queria aproveitar e perguntar para o senhor. O candidato que não tenha terminado o ensino médio pode participar do programa? O Pronatec está aberto nos cursos de formação inicial e continuada, que são cursos de curta duração, que são em torno de 160 horas, a partir de 160 horas, até 400 horas. Esses cursos, nós temos um guia do Pronatec que está disponível, inclusive, no site do Ministério da Educação. Nós vamos ver que nós temos vários cursos, são mais de 600 cursos e nesses cursos nós temos lá o grau de escolaridade exigido para cada uma dessas formações. Então depende do curso. Os cursos de eletricista têm um grau de exigência um pouco maior, mas nós temos cursos, por exemplo, na área de serviços que não exigem tanta escolaridade. Então o que precisa ser feito é procurar no site do MEC cada um desses cursos e verificar. Para os cursos técnicos, nós temos, que são cursos de mais longa duração, vão de 800 horas até 2 mil horas, ali nós temos a necessidade, em algumas modalidades, que já tenha concluído o ensino médio quando ele é subsequente. Mas ele pode, o estudante pode, fazer esse curso durante o ensino médio. Ele está cursando o ensino médio e continuar fazendo, ao mesmo tempo, concomitantemente, o curso técnico. Então existe várias opções no Pronatec. E essa meta de 8 milhões de vagas é para até o final do ano? Até o final do ano. E nós acreditamos que nós vamos cumprir essa meta. Estamos muito próximos disso, já estamos com 7 milhões. E agora, esse segundo semestre, existe uma demanda muito grande por formação e, ao mesmo tempo, já uma oferta grande dos parceiros. Nós conseguimos reunir no Pronatec as melhores instituições de formação profissional do Brasil. Nós estamos falando aqui de Senai, Senac, Senar, Senat, que é o Sistema S, e também da nossa rede de educação profissional federal e as redes estaduais também que participam. Então são as melhores instituições de formação do país oferecendo esse conjunto de vagas em todo o Brasil. Obrigada, ministro. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Estamos hoje com o ministro da Educação, Henrique Paim. Vamos agora conversar, ministro, com Belo Horizonte, Rádio Inconfidência M, Verônica Pimenta. Bom dia para você. Olá, Cátia. Muito bom dia. Bom dia, senhor também, ministro. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes aí de Belo Horizonte. Ministro, eu gostaria de começar perguntando sobre o esquema de segurança no Enem. Já houve o anúncio de que esse esquema de segurança foi aprimorado e eu gostaria de saber, do ponto de vista técnico, quais as garantias de que haverão menos furos neste ano? O Enem tem passado por um processo de melhoria de gestão desde 2009, quando nós mudamos o modelo de aplicação do Enem. E os resultados são muito bons. Se nós verificarmos em torno das questões judiciais, em torno de reclamações, isso reduziu muito. Mas o número que mais chama a atenção em relação à melhoria de processo do Enem é exatamente o interesse das instituições de ensino, que utilizam cada vez mais o Enem como forma de seleção. Nós temos um crescimento importante do número de instituições. Nós temos 115 instituições participando hoje do Sisu, as instituições privadas do ProUni também. E, além disso, há o interesse dos estudantes em participar do Enem, dos estudantes, dos participantes todos. O número de inscrições cresce a cada ano, o que significa dizer que o exame ganha cada vez mais em credibilidade. Todo ano é testada a efetividade do Enem e, sem dúvida alguma, é um instrumento que garante para o país um acesso democrático à educação superior e, agora, também à educação profissional através do SisuTec e do Pronatec. Verônica Pimenta, da Rádio Inconfidência AM de Belo Horizonte, você tem outra pergunta? Sim, tenho mais duas perguntas. Eu gostaria que o ministro continuasse falando sobre essa questão da segurança no Enem, porque no ano passado, 1.522 candidatos foram eliminados por tentativa de fraude. Quase 400 dessas pessoas estavam aqui em Minas Gerais e a Polícia Federal, posteriormente, divulgou que haveria uma quadrilha com possíveis ramificações em outros estados do país. Portanto, eu gostaria de saber que notícias o ministério tem sobre as apurações destes crimes e também a responsabilização, porque, para além da melhoria do esquema de segurança, seria necessário também responsabilizar essas pessoas. Isso são delitos que estão sendo investigados pela Polícia Federal. Nós temos no Enem um comitê de segurança que funciona já há alguns anos, envolvendo as polícias militares de cada estado, a Polícia Federal, o Ministério da Defesa, que reúne a cada ano e define estratégia de segurança para o Enem. Obviamente que nós não podemos aqui adiantar a nossa estratégia de segurança até por uma questão de sigilo, porque nós temos que agir de forma inteligente. Agora, nós tomamos algumas medidas, algumas já são de conhecimento público, como, por exemplo, a utilização de detector de metal em locais de prova. Nós vamos ter em torno de 18 mil detectores de metais em todo o país, nos locais de prova, para evitar que nós tenhamos qualquer tipo de situação. Mas os números que são apresentados, que você está apresentando, demonstram exatamente que nós estamos tendo um rigor muito grande em relação a qualquer tipo de tentativa de burlar esse exame que é tão importante para o país. Nós queremos dar a isonomia e esse trabalho de segurança garante a isonomia para todos os participantes do Enem. Verônica Pimenta, da Rádio Inconfidência M, de Belo Horizonte, sua terceira pergunta. Sim, Cátia. Por fim, eu gostaria de falar sobre as políticas de inclusão dentro do próprio Enem, que faz parte dessa grande política de inclusão no Brasil. Os estudantes transexuais também vão poder usar o nome social este ano. Em que medida que esta ação no Enem está conectada com políticas de inclusão nas universidades públicas? Os estudantes vão ser selecionados através do Enem, posteriormente, para essas universidades. Então, a política de inclusão para que os nomes sociais sejam utilizados está universalizada? Nós temos essa iniciativa, que nós já acertamos, para que cada estudante entre em contato com o INEP a partir do nosso 0800-6161-6161. Mas, ao mesmo tempo, as universidades têm políticas próprias que o Ministério da Educação apoia para que nós tenhamos a inclusão desses estudantes. Nós estamos, em assistência estudantil, ampliando muito os recursos das universidades federais. Nós, ao longo desses últimos anos, saímos de valores de 100 milhões ano em assistência estudantil para mais de 700 milhões esse ano, exatamente porque nós temos uma grande mudança no país, nas universidades federais, que é uma mudança do perfil do estudante, que hoje ingressa às universidades federais. E esse perfil tem que ser respeitado. Nós temos que atender toda essa diversidade e é uma preocupação permanente do Ministério e, acredito também, uma preocupação permanente das universidades federais de todo o Brasil. Obrigada, Verônica Pimenta, da Rádio Inconfidência AM, de Belo Horizonte, pela participação com a gente no programa Bom Dia, Ministro, que recebe hoje o Ministro da Educação, Henrique Paim. Ministro, vamos agora responder a uma pergunta de um internauta que mandou para a gente agora. Ele pergunta se tem limite de idade para ingressar no Pronatec? Existe, dentro dos cursos de formação continuada, inicial e continuada, um limite de idade de 15 anos, porque muitos estudantes, eles não... existe um limite legal para o trabalho que é a partir dos 16 anos e existe também uma política do Ministério do Trabalho, que é o Jovem Aprendiz, a partir dos 14 anos. Então, nós temos uma data limite a partir dos 15 anos, porque, especialmente nesses cursos cursos de formação inicial e continuada, são cursos voltados, de curta duração, voltados para o mercado de trabalho. Então, ele tem que fazer uma formação e ir para o mercado de trabalho. Como nós temos uma limitação de idade para a formalização do trabalho, nós estabelecemos essa idade de 15 anos. Agora, para os cursos técnicos, basta ele estar cursando o ensino médio e ele pode já participar concomitantemente de um curso técnico nos vários ofertantes que tem o Pronatec. Obrigada, então, ministro, pela participação, então, do internauta, que não se identificou, mas a gente agradece a participação. E nós vamos agora a Curitiba, no Paraná, conversar com a Band News, a rádio Band News de Curitiba. Quem está lá é Yara Magione. É isso, Magione, Yara? Bom dia. É isso mesmo, Kátia. Bom dia para você, bom dia ao ministro. Bom dia. Bom, na verdade, daqui a gente tem algumas questões também para falar com o ministro, mas começamos a falar sobre o Plano Nacional de Educação. Com a retirada do texto que tratava sobre a questão do gênero, da orientação sexual, isso não pode contribuir para o preconceito dentro das escolas? Como que se pretende trabalhar o combate de serióticos, de discriminação dentro das nossas escolas, ministro? Veja, esse é um tema muito importante. Nós estamos trabalhando fortemente com os estados e municípios, no sentido de construir uma política que seja contrária a qualquer tipo de preconceito, de violência na escola. É um trabalho que vem sendo feito com muito cuidado, com muita atenção, e contando com o apoio das universidades federais. Nós temos uma rede de universidades federais que trabalham nessa direção para construir um programa de formação de professores, já ofertado em alguns estados e municípios, e ao mesmo tempo trabalhar para que a gente tenha uma abordagem correta nesse tema da violência, nesse tema da discriminação. É um trabalho e uma política que tem que ser feita com muito cuidado e fazer com que a gente tenha resultado já no curto prazo em torno dessa questão. É muito importante esse ponto que está sendo levantado. Yara Magione, da Band News de Curitiba, você tem outra pergunta? Bom, queria falar também sobre o Enem, as inscrições começaram no início dessa segunda. Dona, a gente tem algum tipo de mudança preenchendo para evitar algum tipo de fraude? Como é que estão sendo feitos existentes para que a gente tenha realmente total segurança na realização desse exame? E também, se puder falar sobre a realização das provas, como que os candidatos vão ter que suportar o controle de celulares, de discriminação também das provas, como é que vai funcionar todo o esquema, ministro? A preocupação do Ministério da Educação com a segurança do Enem é permanente. A cada ano nós vamos implementando um conjunto de novas ações para evitar que nós tenhamos qualquer tipo de fraude no exame. E quando ocorre qualquer tipo de fraude, há um processo rápido de ação do Ministério, com os parceiros todos que aplicam a prova, e nós, ao longo desses anos, nós tivemos já uma série de estudantes que foram punidos, inclusive alguns foram eliminados do exame, em razão desse tipo de comportamento. Então, é permanente essa atenção. Nós estamos adotando algumas medidas adicionais na área de segurança, como detectores de metal, em cada local de prova, para que a gente possa avançar mais ainda nessa direção. É uma preocupação porque nós precisamos garantir a isonomia. Quer dizer, todo estudante que participa do Enem, ele tem que participar em condições de igualdade. E, sem dúvida alguma, essa questão da segurança garante essa isonomia do exame. Então, o esforço todo do Ministério é, cada vez mais, ampliar esse monitoramento, esse controle em relação à questão da segurança. E a Ara Magione, da Band News de Curitiba, você ainda tem outra pergunta? Bom, aproveitar o espaço, sempre que a gente tem o espaço também para conversar com o ministro, falando, voltando a falar do Plano Nacional de Educação, como é que vai ser essa autonomia que as instituições vão ter para as estratégias, para os sistemas próprios de avaliação? Cada instituição vai poder definir esses sistemas? Como é que vai funcionar? O Plano Nacional de Educação, nós estamos trabalhando para que seja aprovado o mais rápido possível, ver se já pode ser pautado na Câmara, que está faltando só a aprovação do plenário da Câmara, já na próxima semana, porque ele é o grande balizador para o planejamento da melhoria educacional do país. Então, nós temos vários elementos que estão no plano e, pela primeira vez, nós temos a questão da qualidade como elemento central no Plano Nacional de Educação. No plano anterior, não tratávamos da questão da qualidade, somente da questão do acesso. A avaliação, nós temos no país um sistema de avaliação que é muito robusto e consistente. A quantidade de provas que nós fazemos de proficiência dos estudantes nos garante estabelecer metas para todos os sistemas, para todas as escolas do país, de educação básica, de ensino fundamental, até também os sistemas todos, os municípios, os estados, todos eles têm metas a serem cumpridas. E com esse sistema de avaliação, nós garantimos, então, que o país tem uma medida e, a partir dessa medida, nós queremos que cada vez mais os gestores utilizem essas informações, esses dados, para que nós possamos melhorar a aprendizagem dos alunos em todo o país. E o Plano Nacional de Educação reflete exatamente isso. Agora, não existe uma autonomia, existe a autonomia das instituições em relação à avaliação, mas existe também a consolidação, a partir do PNE, num sistema nacional de avaliação a partir dos instrumentos que o Ministério da Educação utiliza. Agradecemos a Yara Maggione, da Band News de Curitiba, pela participação com a gente no programa Bom Dia, Ministro. E de Curitiba, vamos ao Rio de Janeiro conversar com a Rádio Record AM, Marcelo Cavalcante, bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, Ministro. Queria perguntar para o Ministro, a expectativa é de 8 milhões matriculados no Pronatec. Como garantir a qualidade do ensino com um número cada vez maior de alunos, Ministro? Pronatec é um programa de educação profissional. Então, nós estamos garantindo a qualidade a partir das instituições participantes, as instituições formadoras. Então, nós temos uma rede de instituições formadoras envolvendo instituições já com reconhecido saber na área de educação profissional, como o Senai, o Senac, o Senar, o Senat e também a nossa rede federal, Instituto Federal de Educação Profissional e Tecnológica, as redes estaduais também, que têm um trabalho importante nessa área de educação profissional. E todas as instituições privadas que participam do SISUTEC, que é a oferta de cursos técnicos subsequentes, são instituições que são habilitadas pelo Ministério da Educação. Então, há, sim, uma preocupação com essa questão da qualidade, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos entregar para o país uma oferta de educação profissional que seja condizente com as necessidades que nós temos para o crescimento econômico do país. Tanto indústria, agricultura, serviços, são setores que demandam muito qualificação de mão de obra. E nós estamos fazendo um esforço muito grande e esse esforço é um esforço de ampliar cada vez mais essas ofertas, mas, ao mesmo tempo, fazer isso com passos seguros de qualidade. Marcelo Cavalcante, da Rádio Record AM do Rio, você tem outra pergunta? Tem, tem mais uma pergunta. Falando ainda do Pronatec, foram investidos 14 bilhões de reais nos últimos três anos. Como essa verba foi utilizada, ministro? Foi utilizada na qualificação de professores? Como é que foi utilizada essa verba de 14 bilhões de reais? São 14 bilhões de reais que estão sendo investidos e, como eu disse, exatamente na realização desses cursos de educação profissional. Essas instituições todas envolvidas são instituições de excelência na educação profissional e tem profissionais que conseguem atender a contento a essas necessidades. Nós fazemos o acompanhamento, supervisão dos cursos e verificamos exatamente uma qualidade, um reconhecimento dos próprios estudantes, dos próprios empresários em relação à qualidade desse trabalho que vem sendo realizado por meio do Pronatec. Agora, você toca num ponto importante, que é a questão da formação de professores. Nós estamos fazendo no Brasil um grande investimento na formação inicial e continuada de professores. Eu vou dar um exemplo aqui na alfabetização na idade certa. Nós temos um programa, um pacto pela alfabetização na idade certa, em cooperação com os estados e municípios. E hoje nós temos 314 mil professores alfabetizadores de todo o Brasil realizando formação com orientação escolar com 40 universidades federais de todo o país. Há uma preocupação do Ministério, então, nesse sentido. E esse professor, a cada mês, ele envia para o Ministério da Educação um relatório do andamento da alfabetização dessas crianças nas turmas. Então, nós achamos que esse é um caminho muito importante. Quer dizer, pegar as grandes universidades do Brasil, as universidades federais, que são universidades públicas reconhecidas de qualidade, e colocá-las à disposição da rede de professores dos municípios, que são professores alfabetizadores, demonstra que nós estamos trabalhando para que tenhamos cada vez mais uma melhoria, uma qualificação dos nossos professores e, ao mesmo tempo, a valorização deles. Marcelo Cavalcante, da Rádio Record AM do Rio. Você ainda tem outra pergunta? Tenho, tenho mais uma pergunta agora envolvendo o Enem. Os constantes problemas envolvendo a correção das redações do Enem já foram sanados? E até que ponto esses deslizes podem comprometer a credibilidade do Enem? Veja, nós não temos grandes problemas em relação à correção do Enem. Nós temos um processo de correção do Enem que tem sido reconhecidamente melhorado a cada ano. A quantidade de filtros que nós colocamos na correção, a redução do grau de discrepância também na correção, nós colocamos cada vez mais corretores envolvidos nessa correção, uma banca que participa para sanar todas essas dificuldades, e a demonstração disso é exatamente que nós praticamente reduzimos muito, significativamente, a quantidade de ações judiciais em torno de correção do Enem, da redação do Enem. Nós não vimos esse ano praticamente nenhuma notícia que demonstrasse qualquer tipo de problema na correção da redação. Agora, é uma correção subjetiva que nós sempre vamos ter visões diferenciadas em relação à redação, à correção da redação. Então, nós acreditamos que nós estamos no caminho certo em relação à correção da redação e em relação à aplicação do Enem. Obrigada, Marcelo Cavalcante, da Rádio Record AM do Rio de Janeiro, pela participação com a gente no programa Bom Dia, Ministro. Lembrando que a íntegra dessa entrevista está na nossa página da internet, em www.servicos.ebc.com.br. Ministro, vamos agora conversar com a Rádio Nacional aqui de Brasília. Walter Lima, bom dia. Olá, Cátia. Bom dia para você. Bom dia também ao ministro Henrique Paim. Bom dia, Walter. Bom dia. Bem, ministro, o número de estudantes universitários aqui no país tem crescido bastante, o que é muito bom. Agora, eu pergunto ao senhor, esse ritmo de crescimento é o mesmo em termos de qualidade nas nossas universidades? Sem dúvida alguma, essa é uma grande preocupação do ministério. Nós temos tido um crescimento importante, nós quase dobramos o número de estudantes universitários no Brasil nos últimos dez anos, e esse crescimento, a grande preocupação do ministério é que seja um crescimento seguro, que nós tenhamos uma garantia de qualidade. Por isso, o Ministério da Educação se preocupa tanto em estabelecer um marco de regulação e supervisão do sistema de ensino superior. E nós estamos, no Congresso Nacional, nesse momento, aprovando a criação do Instituto Nacional de Avaliação da Educação Superior, que vai garantir que nós tenhamos mais agilidade ainda em relação à questão da qualidade do ensino superior. Não existe nenhum curso, hoje, apoiado pelo governo federal, seja através do ProUni, seja através do FES, nós temos hoje em torno de dois milhões de estudantes que estão no ensino superior privado, financiados pelo governo federal, apoiados pelo governo federal. E esse número é um número importante, mas cada um desses cursos que são apoiados, seja com bolsa, seja com empréstimo, eles são rigorosamente avaliados e nenhum curso que tem nota insatisfatória pode oferecer vagas nesses programas do governo federal. Ao mesmo tempo, nas universidades públicas também elas sofrem o mesmo processo de avaliação que nós temos nos cursos privados de educação superior. Então, há uma preocupação, sim, do Ministério com essa questão da qualidade e todo o avanço que nós tivemos até agora, ele está associado a um marco regulatório de supervisão muito forte que o Ministério da Educação tem se penhado. O Brasil é um país, nos poucos países, que tem avaliação de todos os cursos de todas as instituições de ensino superior. Isso é uma grande diferença, porque a cada três anos nós temos um ciclo de avaliação para várias áreas, o que nos permite, então, fazer com que cada curso que recebe apoio do governo, que tenha suas matrículas, tenha avaliação do Ministério da Educação. Walter Lima, da Rádio Nacional de Brasília, você tem outra pergunta? Vamos lá, Cátia, mais uma. Bem, ministro, com toda certeza, a educação, sem dúvida, é uma das principais ferramentas para que um país possa ter o seu desenvolvimento seguro. Eu pergunto ao senhor, o nosso Brasil, ele está mais necessitado neste campo do desenvolvimento de técnicos ou de doutores? O Brasil, ele precisa das duas coisas, quer dizer, nós há muito tempo na educação paramos de discutir essa visão de foco, se nós precisamos trabalhar mais a questão dos cursos técnicos, se nós precisamos trabalhar mais a pós-doação. Na verdade, o que nós precisamos no Brasil é trabalhar com uma visão sistêmica, melhorar a educação do Brasil, nós precisamos fazer essa melhoria desde a creche até a pós-doação. Então, essa é exatamente a forma como o Ministério da Educação trabalha. Nós temos ações desde a creche, passando pela questão da alfabetização na idade certa das crianças, passando também pela educação no tempo integral, que é um elemento importante, nós temos um crescimento muito grande das matrículas em tempo integral. A questão da educação profissional é um tema também que nós temos que tratar fortemente, porque o mercado de trabalho exige, mas ao mesmo tempo nós precisamos, para formar professores, para formar profissionais na área tecnológica, precisamos de professores que tenham um grau de excelência através da pós-doação. E a pós-doação permite também, mais à frente, que esse professor se transforme em um pesquisador que vai fazer com que o Brasil cresça, se desenvolva mais, possa agregar valor aos seus produtos e, sem dúvida, sem a pesquisa científica, sem a pesquisa aplicada, não podemos avançar. Então, na verdade, nós temos que trabalhar nas duas pontas, tanto na educação profissional como também na pós-doação e no doutorado. Walter Lima, da Rádio Nacional de Brasília, sua terceira pergunta. Vamos lá. Bem, ministro, é notório verificar que o país tem aceitado a chegada de trabalhadores de outros países pelo fato da quantidade permitir com que isso aconteça, uma vez que não temos aí o número de profissionais suficientes. Daí a entrada desses profissionais estrangeiros para ocuparem, portanto, funções. As nossas escolas técnicas profissionalizantes, de alguma forma, elas têm procurado abrir e facilitar que o brasileiro possa realmente se preparar, acima de tudo, nas ofertas que o mercado apresenta e, dessa forma, não que iremos fechar portas para trabalhadores estrangeiros, mas, pelo menos, dar oportunidade para os que aqui estão, que, de alguma forma, precisam trabalhar, mas que não têm a devida qualificação. Ou seja, existe a facilidade para que os nossos trabalhadores e trabalhadoras possam ingressar nas nossas escolas técnicas profissionalizantes? Sem dúvida alguma. O Pronatec é a grande novidade na educação profissional do país nos últimos anos. Essa quantidade de oferta de vagas que nós estamos gerando a cada ano, chegando a mais de 8 milhões, provavelmente, até o final de 2014, nós já temos matrículas, 7 milhões, demonstra que nós estamos dando essa oportunidade para a juventude brasileira de ter uma formação profissional adequada. Eu diria para ti, Walter, o seguinte, nós temos uma mudança expressiva no imaginário das famílias brasileiras. Hoje, as famílias já pensam na educação como algo importante para que elas possam progredir socialmente e possam melhorar de vida. Isso não tem dúvida. E essa mudança do imaginário está associada exatamente a esses programas que o Ministério da Educação oferece, que o governo federal oferece, tanto na educação profissional quanto na educação superior. O conjunto de oportunidades que são abertas são muito grandes. Então, isso é algo inédito no Brasil e que faz com que cada brasileiro busque melhorar a partir da educação. Obrigada, Walter Lima, da Rádio Nacional de Brasília, pela participação com a gente no programa Bom Dia, Ministro. E acaba de chegar mais uma pergunta de um internauta, que dessa vez se identificou, Andréia de Sá. Ela quer saber, ministro, qual é a expectativa do MEC em relação à aprovação no Senado sobre as cotas raciais em concursos públicos? E se o Ministério da Educação quer ampliar essas cotas raciais nos concursos estaduais também? Nós, em relação às políticas afirmativas, temos já uma experiência muito importante na educação. Desde o ProUni, que foi o programa que, na verdade, institucionalizou essa questão das cotas no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, inclusive, se manifestou em torno dessa questão e garantiu a jurisprudência para que a gente pudesse avançar ainda mais. Nós tivemos, no ano de 2012, a aprovação da lei de cotas para as universidades federais e nós acreditamos, então, que a partir do momento que o Congresso aprovar as cotas para os concursos públicos, nós vamos ter que fazer as adequações na área educacional, no âmbito federal e no âmbito também dos estados que trabalham em parceria com o governo federal. Ministro, vamos a Salvador, na Bahia, conversar com a rádio CBN de Salvador, onde está Eider Mustafa. Olá, Eider, bom dia. Bom dia, bom dia, ministro. Ministro, a pergunta que eu queria fazer para o senhor é em relação à correção das redações do Enem. A gente percebe que, já há algum tempo, os corretores, enfim, a própria avaliação é alvo de críticas e, há algumas semanas, o Fantástico mostrou uma reportagem justamente falando sobre isso, inclusive com alguns corretores, alguns professores de redação em língua portuguesa reunidos, corrigindo, atribuindo notas às redações que foram feitas por produtores da própria Rede Globo com erros, com plágios, enfim, até com trechos dos próprios enunciados de outras questões do Enem. E grande parte dessas avaliações, dessas redações foram avaliadas, tiveram pontos, foram pontuadas e a gente fica se perguntando, é dessa forma que a gente aprova? A gente sabe que o Enem hoje é a porta de entrada para várias universidades, inclusive para a Universidade de Coimbra, recentemente houve essa adesão aí da Universidade Lusitana em relação a quem faz a prova do Enem, aos brasileiros que fazem a prova do Enem. A gente fica se perguntando como o nível dos estudantes que entram nas universidades federais, que ficam nas vagas públicas, enfim, que às vezes não sabem escrever, não têm um domínio da língua portuguesa. Eu queria saber do senhor como o Ministério da Educação pretende retificar esse erro que acontece, a gente sabe, desde quando o Enem começou. As redações que, nas universidades, nos vestibulares, são tidas como até mesmo uma prova de caráter eliminatório, praticamente, e que no Enem, às vezes, ela recebe pontuação mesmo sem estar dentro dos critérios mínimos, técnicos e de nexo, inclusive. Eu queria saber do senhor o que é que o Ministério tem feito para poder acabar com esse tipo de coisa, de erro. Não existe um erro. Na realidade, eu assisti a essa reportagem do Fantástico e nessa reportagem nós vimos que os próprios corretores que foram contratados pelo Fantástico eles divergiam entre eles e houve concordância também com os corretores da redação do Enem. O que nós temos é que a correção das redações é uma correção subjetiva. Essa correção subjetiva é que permite que nós tenhamos posicionamentos distintos. Em relação às inserções indevidas, a própria reportagem demonstrou que houve coincidência entre os corretores do Fantástico e os corretores do Enem. Então, eu não acredito que exista esse ambiente que está sendo falado em torno da questão de erros em relação à correção. O que nós temos feito é aprimorado esse processo e é visível esse aprimoramento, tanto que a cada ano nós temos a redução cada vez maior de ações judiciais, de contestação em torno dessa questão da correção da redação. Obrigada, Eder Mustafa, da Rádio CBN de Salvador, pela participação. E, ministro, gostaríamos de agradecer a sua participação no programa. Bom dia, ministro. Muito obrigado e um bom dia a todos. Ministro da Educação Henrique Paim, obrigada. E a todos que participaram com a gente dessa rede de emissoras, meu muito obrigada e até o próximo programa. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti